Ok, ok, agora exclusivo, o Vitor Pozzi, ex-namorado do Marmude, que foi eliminado do Big Brother Brasil, ele quer reatar o namoro, reconquistar o Marmude e assistiu a eliminação do namorado. O último paredão que rolou no Big Brother Brasil foi entre Marmude, Gleice e Paula. E nós aqui no TV Fama tivemos a ideia de convidar para assistir o programa alguém que conhece bem de Big Brother, já viveu na pele, né? E eu não vou perguntar agora o que você acha que vai acontecer, porque eu quero que você assista. Mas você acha que vai dar ruim para Marmude ou não? Eu estou em dúvida, acho que está mais para mais para dar ruim para ele. E eu perguntei sobre o Marmude, por quê? Aqui, assistindo também, nós temos o Vitor, que é simplesmente o ex-namorado, ex-atual, não sei, é uma coisa mal resolvida ainda, né? É, digamos que o ex está mais para ex do que para atual. Agora acho que muito mais do que a Roberta, acho não, tenho certeza, você deve estar bem ansioso, porque você o conhece, tem um grau de intimidade bem elevado, digamos assim, então está rolando aí uma ansiedade, você acha que pode ser que dê ruim para ele hoje? Olha, eu torço muito por ele, eu acredito que ele vai ficar, eu espero muito que ele fique, mas está bem acirrado, né? Está preparado? É para falar que sim, né? É para falar que sim. Estou, estou preparado. Como já havia sido anunciado no programa, existiria um falso palidão, e quem recebe a menor porcentagem dos votos iria para um quarto secreto e não seria eliminado. E Gleice, que recebeu apenas 3,49% dos votos do público, foi quem ficou sendo a falsa eliminada. Ai, amigo, calma, desculpa, peraí. Ai, não é só isso mesmo, não, né? É que agora ela foi para o quarto, porque Deus é p******, meu Deus do céu. Ai, querida, não chora, anjo, não chora não, Brasil, não chora, não chora, não chora. Puxa, Patrícia. Meu Deus do céu. Calma, tá bom? Vai, pera, pera, pera. Não tinha pessoa melhor para a gente chamar para assistir esse programa com ele. Super calma, né? Você acha que gritando assim, você vai passar uma tranquilidade enorme. Calma, é porque eu estou feliz por essa situação, mas vai dar tudo certo. Mas podia ser ele ali, né? Podia ser ele. Lógico, eu ia ficar muito feliz. E aí que algum tempo depois, eis que chega a hora da real eliminação. Quem sai do jogo hoje é você, Marmude. Obrigado, gente. Foi um prazer conhecê-los. O público escolheu eliminar Marmude do Big Brother Brasil na disputa com Gleice e Paula. O rapaz recebeu 57,23% e deixou a competição após alguns desafetos dentro da casa. E agora, Vitor, como é que fica? Amanhã eu vou para o Rio, preciso encontrar ele. Então você vai falar com a irmã, vai pegar o voo amanhã no primeiro horário. O que você pretende fazer? Nem que seja de carona, mas eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito de encontrar ele. Então vamos resolver essa história. Nossa câmera está aqui, nossa lente está aqui. Então abra o teu peito, solta o teu amor para a nossa tela, para o Marmude, na verdade. Independente do que possa ter acontecido, do que tenha acontecido nesses últimos tempos que você estava confinado e do que possa vir a acontecer, eu espero que você saiba que tudo aquilo que a gente viveu não vai ser esquecido. E a gente precisa colocar muitos pingos nos dias que faltaram. Acho que você tem alguém aqui, um amiguinho para consolar. E boa sorte para você, Vitor. Obrigado, preciso chorar. Quero que num próximo encontro a gente possa falar com você e com o Marmude. É, vamos ver, né? Vamos ver. Vamos tentar. Vai. Vai. Tudo passa, papai. Fica tranquilo que essa seca é difícil, mas você vai ver, vai estar tudo bem, está tudo em paz. E a vida, gente, vai muito além de um reality show. Levar a sério essa coisa do conselho, de consolar mesmo. Obrigado, viu? Tchau. É. Quer comer um lancinho? Comer tá esse bem, dá uma animada, faz um brigadeiro. Ah, é um brigadeiro.